Música Para você que vai iniciar hoje na atividade, é interessante saber primeiro o que a sua propriedade oferece e o que precisa ser feito nela, investido, para que venha se adaptar à necessidade dos animais. Aqui nós vamos começar falando sobre a pastagem. Quais os cuidados, Jean Carlos, que o produtor tem que ter na escolha da pastagem? Olha, a pastagem, a meu ver, principalmente quando nós falamos de ruminantes de pequeno, forte, como os ovinos, é muito importante, pois a pastagem, ela barateia demais o custo de produção. E nós estamos pensando em produção de cordeiro carne. E a produção de cordeiro carne, quando se faz conta, a nível de pastagem, as suas matrizes deverão ser criadas extensivamente. Mas os cordeiros podem ser confinados. Agora, com relação a criações extensivas, a criação extensiva com uma boa pastagem, e essa pastagem sendo encarada como agricultura, o sucesso é muito mais confiante do que quando nós não damos importância à pastagem como agricultura e quando nós somos desplicentes com relação às forrageiras. As forrageiras são vitais para a produção de um ovinos carne. Elas barateiam, elas dão saúde, elas dão conforto para o animal, elas acabam sendo as mais importantes, o maior importante, aliás, o ingrediente mais importante, pois o ruminante necessita de fibras para a sua digestão. E quando nós temos uma pastagem de boa qualidade, ele se alimenta num curto espaço de tempo, com uma qualidade melhor, muito melhor, e acaba retribuindo com ganhos de peso muito bons também. As pastagens são indicadas sempre aquelas que adaptam melhor à sua região. Na nossa região, nós temos trabalhado com pastagens nobres, estoloníferas como o Tifton, o Coast Cross, a Estrela Africana e algumas novidades como o Flora Kirk. Temos também utilizado pastagens por semente, que são mais fáceis de serem confeccionadas, como o próprio Aruana, o Andropogon, o Tanzânia e outras que a gente pode citar aqui. Mas o mais importante é que nós temos que aproveitar as condições que a natureza selecionou ao longo dos séculos, que esses animais ruminantes têm de converter proteína de origem vegetal em proteína de origem animal, seja na carne, pele ou lã. E no nosso caso, que o objetivo principal é a carne, nós temos que ter um custo de produção que seja satisfatório para o produtor. Quando nós estamos pensando em uma atividade de ovino-cultura, nós temos que lembrar que as pastagens realmente são o foco. E antes de nós comprarmos, iniciarmos nossa criação, comprarmos nossos primeiros animais, nós temos que ter as nossas propriedades bem cercadas e com uma pastagem de boa qualidade. É importante oferecer uma pastagem de qualidade. Agora, é essencial que essa pastagem esteja uma manutenção adequada. Sim, como eu já comentei, a pastagem sendo encarada como agricultura, ela tem que sofrer limpezas de invasoras, adubações periódicas, ela tem que estar sendo manejada de uma forma adequada, pois nós sabemos que a utilização racional com o piqueteamento, com as divisões de pastagens e a rotação delas, das mesmas, dessas pastagens, produzem uma quantidade muito maior de forrageira, de forragem, de matéria seca por área, e que isso vai dar um resultado muito melhor economicamente quando nós pensarmos em lotações por área. Nós temos pastagens que suportam mais animais, maior número de cabeças, então unidade animal por hectare de suporte, quando essas pastagens são bem trabalhadas. Elas sofrem uma manutenção adequada, um manejo adequado, sem serem degradadas, e isso a gente pode impedir de que forma? Adubando, colocando um número ideal de animais por hectare, de acordo com a região, a nutrição que a gente tem que manter sempre muito bem equilibrada no solo, para a pastagem poder retribuir, pois da onde nós só tiramos tem um limite e isso acaba degradando a pastagem e sendo negativo. Como também a pastagem degradada vai alimentar menos os animais, os animais vão ficar mais suscetíveis a problemas de doenças, e a verminose também, que é um fator limitante para a vinocultura, vai se agravar em muito. Então, dependendo da região, do tipo de forrageira, você vai poder fazer uma lotação por área. E isso você consulta o engenheiro agrônomo que você tiver, o técnico mais próximo de você, que você vai se sentir muito mais confortável e muito bem recompensado, pois as pastagens vão te retribuir em dinheiro. Música Música